Sou Anibal, sou o Canibal, o que é que eu sou? Sou animal, dame som instrumental Porque todos sabem que eu não falho e quebro galho a MC Todos sabem o que eu valho, baralho da BRX Sou Anibal, sou o Canibal, o que é que eu sou? Sou animal, dame som instrumental Porque todos sabem que eu não falho e quebro galho a MC Todos sabem o que eu valho, baralho da BRX Todos arquitetos como o Calíbula, com a língua afiada Somos alcunhas que se coligam na liga pela calada E que a alma colada acalmam o suor e a lágrima O sangue, a dedicação à confiança que ninguém nos para Mas parte das pessoas que te apoiam são poias Põe as mãos no fogo se o ponto dos interesses Vem à tona, não estou à toa Eu penso em rap, tu é só broscona Estás em perigo, te afundares, deves fit, foscoa Estás à espera que moa a nós, isso gera uma mostarda Sou alérgica, falsa, espirrar-se níveis de nós Nos cada fada traz um chatele A puxar fumo no quartel, a rasgar micros com os meus putos Isso é que é o bom mel Guilherme Telton, ao ouvir que o movimento está-me apelido Conhecem-me, senhor do ódio, mas sou quem ama mais isto Sempre fui mal, há coisas que nunca mudam Escutam tão verdadeiro como o Jorge Burcega da Cia da Puta Sou Hannibal, sou Hannibal, o que é que eu sou? Sou animal, dá-me som instrumental Porque todos sabem que eu não falho e quebro galho a MC Todos sabem o que eu valho, baralho da BRX Sou Hannibal, sou Hannibal, o que é que eu sou? Sou animal, dá-me som instrumental Porque todos sabem que eu não falho e quebro galho a MC Todos sabem o que eu valho, baralho da BRX Vens com ar de bolso dizendo para eu te ler o futuro Fácil, o teu futuro é um nojo porque tu não tens futuro Tens réculo duro, mas isso é de apertar as návegas És de todo teorias, mas isso é de encostar as práticas Não, não me dou com lástimas, não já não vou com lágrimas Então já não sou de táticas, vamos ver se tu lá as grimas Se eu já estimas o teu ser, dizendo sim Tenho magia e não me interessa que me digam por onde é que se caminha A minha dica é surpresa, até a GNR para a ronda Prever o porta-voz do PNR, dançar aqui zomba Estou a quiçar quem tomba, quiçá Soltamos a pomba e já diz para soltar um pomba E eu gasto o meu conto na zona MC, se diz MC, tem de ter um trilho pessoal Escrita que diz respeito a si e não a outro pessoal Estou com um pé em Portugal, mas influência mundial Só que o espírito entra e ajuda se racha um instrumental Sou animal, sou que é animal, o que é que eu sou? Sou animal, dá-me só um instrumental Os todos sabem que eu não falho e quebro o galho É MC, todos sabem o que eu valho, baralho da BRX Sou animal, sou canibal, o que é que eu sou? Sou animal, dá-me só um instrumental Os todos sabem que eu não falho e quebro o galho é MC Os todos sabem o que eu valho, baralho da BRX Chisviiis! Sosada 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 Com someday Sosada Sosada Turma Não, não, não!